bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos a mais um vídeo do canal esse vídeo é um oferecimento com o mágico que eu consegui montar aí ó vocês estão vendo no vídeo consegui montar todos os lados e tem vídeo meu aí no canal como que eu consegui aprimorar o método simplificado e o algoritmo aí para montar o cubo mágico galera literalmente aí né só com alguns passos repetitivos certo levando dois minutos e 45 mas está postado aí simplesmente né no meu o meu facebook particular mas vamos nessa né bom é você já deve estar vendo aí é então vamos fazer as invocações hoje né porque hoje é o nosso meu seu dia da sexta-feira do invocador mas é claro né galera eu tô aqui simplesmente gravando o vídeo na quinta-feira de noite aí para postar a sexta é óbvio e dessa vez que acontece vocês podem estar vendo aí que eu tenho bastante cristais e tenho bastante mana e isso é sensacional porque finalmente eu vou conseguir fazer alguma coisa referente tá mas antes de mais nada de começar o vídeo eu queria falar que cara tá dando alguns problemas com o chrome cara com relação à memória se você deixar páginas ou que outros canais do youtube aberto mas fazer o que é beleza antes sem mais delongas vamos lá então é deixa eu fazer o seguinte que vocês vão ver aqui ó que eu tenho algumas invocações que eu esqueci de usar o pergaminho de luz escuridão da última vez e aqui eu já tenho três pergaminho místico que é o que eu peguei na semana lembrando também que eu tenho as invocações sociais ali né tem a questão da invocação exclusiva mas aqui acho que não tem nenhum que possa ser útil acho que que não tem o verômos tem um pirata de whatever é um bicho que eu não manjo muito mas também tem um dragão aqui que provavelmente dá pra fazer os airos com ele né bom imperador do mar também aqui da última vez aqui ó também tem um verde rai bom caramba o vampiro mas eu posso fazer aí vamos ver tirando ali cara nenhum desses outros monstros três estrelas eu precisaria fazer pro verômos então assim eu posso evocar a evocação fazer a evocação exclusiva ou deixar para a próxima semana né porque o que é minha ideia é ter algum monstro que eu vá usar para fazer o verômos então senão meio que não adianta é sumonar e gastar essas pedras então acho que eu não vou gastar elas agora vou deixar para a próxima vez que poderia vir aí monstros para fazer o verômos tá porque da última vez veio o bounty hunter né de fogo e ele eu uso para fazer outro monstro lá outro sumon certo então vamos lá é como eu vou comprar bastante então nessa evocação aqui só vou invocar pergaminhos místicos então vou lá gastar e vou comprar os vou lá na lojinha vamos lá comprar os vendidos dos pergaminhos onde está aqui o pacote premium ok comprar lembrando que talvez semana que vem eu vou ficar sem pergaminhos místicos vocês viram que eu consegui catar só três na semana então vou ter que abrir cinco porque ainda preciso eu preciso dos monstros é três estrelas tá e o que acontece eu não tenho todos os monstros três estrelas então é pra mim é importante ter tá então vamos ver o que que acontece aí se vai da boa ou é se não vai né infelizmente eu acabo sendo é dependendo dependente disso ou dependendo disso eu não sei qual que seria é a palavra certa tá mas acho que é isso meu deus cara começou uma propaganda aqui do negócio aqui caramba meio doido aqui esse 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 youtube se a música estiver muito alta no fundo aí galera vocês me informem por favor porque eu não tenho muita noção aqui se a música vai ficar alta ou não tá porque pra mim a música aqui está baixo eu espero que não atrapalhe os vídeos é certo então vamos lá aqui para a primeira invocação sem mais delongas só pergaminho místico hoje o cara porque que não vem o pergaminho místico aqui tá vamos invocar esses três aqui vamos ver vamos torcer aí para lá o destino meu deus cara brilhou cara nossa no primeiro velho caramba cara que que veio o caraca cara não sei que bicho que é esse havia uma noobis de vento não sei que ele faz mas cara é quatro estrelas de vento caramba cara revive cara muito legal cara cara no primeiro cara o poder de ataque também aumenta beleza tem precisão do monstro de aumento é caramba batalha de guilda ataque inimigo três vezes com cada ataque sim caramba cara meu primeiro cara meu primeiro raio insano velho eu não sei mas eu acho que esse bicho aqui pode ser bom não tenho certeza então vamos ter paciência aí certo eu já tava bem louco aqui cara mas cadê os outros e cadê os outros pergaminhos cara a já sei deve tá no baú eu tô tentando ajeitar a música aqui cara mas tá meio difícil e ela fica aumentando e abaixando e isso fode com o vídeo mas enfim cara foda-se cara que legal cara meu deus que é que porra é essa pacotes boost de tributo de vento não tá bom cara que maneiro cara no primeiro pergaminho hoje é o dia do raio e aí vem a fada lixo eu tenho várias delas não brilhou foda-se opa vai servir para o meu ramagos de food ramagos se bem que eu não tenho um airbird desse daqui né enfim o cara deve estar no baúzinho que demais que aquele personagem o ramagos cara ele não tem habilidade de líder nem é foda mas enfim foda-se cara que louco mano e cadê o bicho cara aqui ó que da hora velho e aí vive com a ordem do bar mas enfim cara o poder de ataque também aumenta 100% caralho com uma três vezes efeito automático cara reutilize nossa mas é oito rodadas que merda e vai ficar revivendo e foda-se enfim depois eu vejo para que que serve ou no baú lá é vocês devem estar se perguntando assim ah gudu eu vou deixar esse bicho aqui cara porque eu tô sem espaço então whatever é vocês ficam se perguntando assim ah gudu mas do que que você precisa do que que você não precisa né cara virou mosquera é pokémon pokémon nossa monstros iniciais entendeu então é isso que eu preciso aqui na invocação são quase meia noite eu tenho ainda 11 pergaminhos vambora se eu não brilhar eu já vou dando skip foda-se nossa uma arpia mano mas eu já tenho a arpia eu não sou muito fã não cara eu já tenho a outra lá o vagabondo de fogo vou fazer essa de luz ali quem sabe eu tenho quase todos os vagabondos cara mystic switch witch opa maneiro cara se não me engano dá para fazer alguma coisa com esse bicho aqui vamos ver nossa cara um cobre um cooper cara o cobre mano mano maneiro cara legal cooper ele é forte também essa habilidade aqui se eu não me engano cara ou essa daqui ó que ignora aqui ó ignora a defesa dos inimigos se ela for menor ah enfim 50% mas enfim cara maneiro ai caralho isso é hora cara é sério mesmo filha da puta isso é hora cara isso é hora isso é hora meu amigo isso é hora de da falha mano que demais cara eu já tenho armadura viva de água para da defúdio esse monstrinho aqui é maneiro cara serião como deusica aqui ó vamos dar comida aqui para ele aqui opa né vamos deixar ele porque assim eu já gasto esses monstros aqui do capirotinho cara que demais cara esse bicho aqui dá dano para caramba cara mas depois eu faço um esquema lá que eu estou usando os itens em outros personagens cara eu não vou usar esses vagabundo cara é quase certeza cara mas eles estão aí jogado vou usar defude essa porcaria que da hora mano aquela armadura ele é bem forte mas eu queria mesmo era o Veromus né o Anubis eu vou ver para que serve depois é tá muito difícil para mim também sai daí seus bichos chatos ah um viking é viking é meio unheca né Drunken Master de fogo whatever eu vi uns pessoal upando esse Drunken Master que era também um cacete do outro Drunken Master eu vou esperar um tempo aqui que existe o algoritmo para quem não sabe mas enfim cara Cooper é maneiro cara maneiro como eu vejo alguns vídeos de outras pessoas mais fortes no YouTube aí o que que acontece eu já tenho uma noção de que bicho que pode ser útil assim pode ser fortão etc cara tem bastante mano né cara vamos abrir um espaço aqui se der para abrir né eu só não sei o que que faz essa bruxa aqui se ela é boa mas deve ser boa olha lá a nova habilidade aumenta muito o status básico olha lá 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 uma bruxinha de água cara que demais cara não sei porque que ela funciona aqui ó ah Megan velho não sei o que que faz Vou ver se ela é boa depois Ah, aqui, ó Hum, interessante Isso aqui é bom, hein Meus queridos Hum, maneiro Normalmente tá aquele monstro olhado na arena Ó, vai pra arena já, né, Megan? Só piranha Mas o Cooper, cara, aqui é demais, cara Tá, vamos continuar lá Só tô dando um tempo por causa do algoritmo Esse bichão aqui, mano Não sei se ele é fodão Mas eu vou descobrir Hum, vai pra GVG, né Eu tô sem runa, galera Porque o que acontece? Não sei se esse bicho é bom Realmente, galera Desculpa, eu não manjo muito Então eu vou ter que ver na internet Esse bicho é foda, meu Tá ligado? Mas, whatever A Megan, com certeza, eu vou ter que ter Eu aumento o ataque da galerinha Então vamos lá É... Evocar Ah, é, precisa de mais espaço, né? Ser um animal Ok Não brilhou Ah, mano Esse guerreiro chato do inferno, cara Eu tenho o dele aqui Defesa, enfim Por sinal, só defesa É, eu tenho que arrancar Eu tenho o de água dele Mas eu não curti esse bicho aqui, cara Deixa eu diminuir o defesa do inimigo Por ter jogado, blá 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 É, o artista marcial, cara, foda-se Vamos ver Falta quantos? Falta três Vamos lá Ah, não brilhou Outro Warbird, cara De água, mano Meu Deus, sério Ah, eu não sei se compensa, né? Mas, enfim Meu Deus do céu, cara Raio, velho Vai, 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 vai Caramba, quatro estrelas Ah, ok Ah, esse bichinho aqui Eu já vi que não Jack da lanterna Foda-se É, blá 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 Merda Pra quem tá no começo Até que bom, né? O ataque do inimigo três vezes Cada ataque você blá 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 E aí você tem mais dano de acordo com a sua velocidade de ataque Aumenta velocidade de ataque A taxa crítica de todos os aliados Tipo, quase um Bernard, né? Aumenta a taxa de velocidade Cara, por que eu tô com um monstro de suporte Que aumenta a velocidade E, cara, não tá fácil A ideia é que você tem um inimigo alvo Quando acerta um ataque Sua velocidade de ataque É mais dano de acordo com a defesa de inimigo Que você consegue Beleza Não, cara, não quero o pacote Valeu Cara, o último, velho Será que eu evoco? Tá, vou evocar aqui, foda-se Nada Ah, Green Reaper, cara Tem um desses Green Reaper aqui, cara Que tem uma habilidade desgraçada, cara Sério mesmo, cara Tem um aqui que ele é evoluído, cara Tem um escudinho do inferno lá, cara Mas até onde eu sei é meio lixo E agora, por último aqui Eu ainda não tenho pergaminho lendário Mas pergaminho de luz e escuridão E... Vamos ver o que vem aí, né? Lembrando que os de 1 e 3 estrelas, cara Interessante, porque eu posso fazer várias food pro meu Warbear Galera, espero que vocês tenham gostado Curtido aí, cara Finalmente Vários pergaminhos aí Vieram o raio Pergaminho místico aí, cara Ajudou, porque eu tô realmente fraco de monstro Aí é só evoluir eles e ficar dropando Formando runa que nem um condenado O jogo tá bem chato Vamos ver Ah Não veio raio Porcaria Putsc Uma arpia Tá bom Que essas arpias aqui, cara Fazer o que? Eu já tenho a arpia que eu queria ter lá Enfim Muito legal, cara A invocação social aqui vai dar Não tem dinheiro pra abrir espaço Acabou tudo, minha mano Então é isso, galera Então se você gostou aí Eu vou ver o que eu posso fazer Né? Muito legal, cara Muito legal Sensacional, cara Eu tava dropando Formando vento Agora vou ter que formar mais vento Quem diria, cara Esse bicho aqui vai me ajudar bastante A Megan também Mas Eu não vou pra ela agora Porra do burguinho Que você não vai pra ela agora, cara São Paulo Kun Não sei o que Caras Eu não vou pra ela agora Porque simplesmente O que é que acontece? Eu preciso Focar na minha guerrilha Na lápis Esse bicho aqui, cara Vai virar food de alguém Não curto muito, cara Esse bicho aqui, cara Sério mesmo Mesmo que ele é Arto doi Não Não tô muito afim Eu vou ter que arrancar Todas as runas Que eu coloquei no outro lá Isso aqui eu upei na raça mesmo Então eu vou ter que arrancar Todas as runas dele Que tão como runa de defesa Algumas não são defesa Pra pôr no outro lá, né? E eu vou ter que tentar descobrir Aqui O que que eu faço com a noob, cara Desculpa aí, galera Se eu não sei Paciência O dia que eu lanterne Vamos ver se ele funciona bem Encaixar ele em algum lugar lá Né? Mas enfim Vai que cola, né? Finalmente alguns bichos aqui Alguns monstros aqui Estão finalmente Joguei se tá me ajudando Ou não Arpia aqui Vou ter que ver Como é que funciona também Então esse daí Foi o vídeo Aqui, ó Nova habilidade Revive com 30% de HP Quando estiver na beira da morte Hum Interessante Mas Não Ramagos ainda É o favorito da galera Talvez eu guarde um deles Só pra ter Mas cara Tô ficando sem espaço de bicho Tô ficando sem Runa É muito legal, cara Você pegar um monstro Assim 4 estrelas Um 3 estrelas Que pode ficar muito bom Muito forte Mas acho que é isso Outros monstros aqui Enfim Não manjo muito Né? Mas acho que é isso, galera Talvez funcione, ó Minha defesa do inimigo Por 2 rodadas Mas acho que é isso Meus queridos Acho que é isso Vou eu ficando Por aqui Certo? Até los próximos videos 5 rodadas, hein? Meu Deus Muita rodada, cara Na moral Eu vou ficando por aqui Até los próximos videos E Falows Fui Finalmente Quero uma boa sorte Que maneiro Tchau 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 Tchau